Olá, eu sou o Thiago Leifert e vou narrar este jogo que terá os comentários de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vamos juntos apresentar este jogo que promete ser surpreendente. E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. É bom. Veja a escalação dos jogadores da casa. O técnico armou o time no 4-3-3. Um atacante centralizado e dois abertos. Um na direita, um na esquerda. Confira aí a escalação do time adversário. E o time vai usar o 3-5-2. Três zagueiros e apenas dois jogadores lá na frente. E lá vamos nós, meu amigo Caio. Vamos lá, meu amigo Thiago. Começa tudo de novo com o goleiro. Souza. Nada de falta. Dividida limpa. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Disputa intensa pela bola. Souza. Souza. Sem falta. O jogo segue. Que perigo. Aí o zagueirão jogou de atacante. E podemos absolver o goleiro nessa, Caio. Ah, não dava para chegar, não. Essas bolas baixas são muito difíceis do goleiro chegar. Ele foi muito feliz na finalização, Thiagão. Acertou o canto baixo do goleiro. Foi uma bola indefensável. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Ganhou só na bola. Souza. 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 Falta marcada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Souza. E o jogador que saiu machucado, Caio, já está querendo voltar, hein? Mas vamos esperar um pouquinho para ver se ele está 100%, Thiago. Desarme na bola, perto da linha lateral. A bola vai para fora, é lateral. Mais um arremesso lateral, vem aí. Passe lá para o outro lado do campo, para virar o jogo. O time toca a bola com paciência. Tiro de meta marcado. Está aí o replay do gol que vai decidindo o jogo. O assistente está confirmando a saída da bola. A bola e o lateral. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Cruzamento na área. Tentor de goleio. Bola do goleiro. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Ninguém se antecipou ao goleiro. Bateu direto. Defendeu. Apresentaço para o adversário. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Kai? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo, para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Levou a melhor sobre o marcador. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. Saiu o cartão amarelo. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Isso. Volta para o mar, o Ferenda. Fez hora extra em campo hoje. Não jogou nada. Tá num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. Gol! Ele colocou a bola exatamente onde ele queria. Sabe tudo na hora de bater falta. Tá na hora da gente ver o replay do gol. A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco. Ele bate muito bem na bola e foi feliz mais uma vez. Pelo jeito esse é daqueles caras que fica treinando falta depois do treino. Olha lá. Colocou a bola onde quis. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Recebeu de volta. É por isso que vale a pena treinar a cobrança de falta. Ele colocou a bola onde quis. Por cima da barreira e no canto esquerdo. Felipe Coutinho. Abriu bem o jogo Interceptação sensacional Era uma bola difícil Passe precipitado por ali Bola de volta no goleiro O jogo não flui Vai levando a bola O lance é perigoso Entrada limpa Ninguém vai dar combate Tentativa do gol E é gol Ele já marcou duas vezes E vai em busca do famoso hat trick E vamos ver o gol Por um outro ângulo A vantagem vai ficando irreversível É jogo de um time só Foi firme e ficou com a bola E a gente esperava um jogo mais equilibrado Em Caio Esperava sim Até pela qualidade de tudo Que apresentaram até aqui O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer E o time decidiu arriscar tudo Agora para conseguir o resultado Eles vão para cima O time quer botar pressão no adversário Tiagão Vai bombardear a área E abusar dos cruzamentos Bom corte ali no meio Já tem companheiro chegando para ajudar Maravilha de interceptação no meio Bola para o gol Bola muito longe do gol Está difícil manter a calma Com esse plano Esse jogador que está saindo aí Já tinha amarelo O técnico pode ter pensado nisso Bom corte ali no meio Carrilho. Carrilho. Falta há pouco tempo, a vantagem no placar é confortável, jogo tranquilo até agora. Ele usou o braço, o árbitro viu, daí é falta, Caio. E pegou na mão dele sim, não tem nada que reclamar. Tem gente ali esperando para entrar, vem aí uma substituição. Chegamos à marca dos 40 minutos, faltam cinco. Está parecendo handball, vão tocando a bola perto da área. Vem aí mais quatro minutos de acréscimo. Bateu direto, uma ponte monumental do goleiro para defender. E a bola bateu na mão dele ali, Caio, o árbitro marcou. E boa decisão, o juiz estava bem posicionado e conseguiu ver bem o lance. E ele tira a bola de lá. E acabou o sofrimento de um dos times por aqui. 3x0.